Esse é o rodízio do Habit E esse é meu prato, gente, que eu coloco pimenta, monstard e ketchup Ai, os pessoal já estão aqui, ó Gente, meu prato, eu vou dar uma bagunça aqui E essa aqui é de espinafre Vieram vários sabores Gente, esse é o cardápio E no rodízio só não veio esse aqui Esse, 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 esse E esse vieram Esse daqui tá em falta E todos os doces que vieram A gente pediu o valor do rodízio, né, dia de sexta-feira, que é hoje Fica no valor de R$25,00 E aí, dia de segunda, quinta-feira, fica no valor de R$20,00 É bem conta, né, e é muito gostoso A gente, eu recomendo, né, só não vem a bebida Mas vocês podem vir, né Eu acho que esse é o rodízio, é o único Que tá aberto aqui é da Vitor Ferreira do Amaral, né Que fica em Curitiba Também, é somente esse que eu já vi já que tá com rodízio Gente, essa é a espirra doce E qual é esse sabor? Chocolate esse, chocolate branco ao leite Chocolate ao leite, chocolate branco Chocolate negro e chocolate branco one e e